Então pessoal, mais uma vez aqui em Nova Iguaçu Mas agora dessa vez é no Campo Flamenguinho Onde vai rolar as seguintes atividades Aula de percussão e aula de grafite Vamos conferir? Aula de percussão Vai rolar entre a camisa e o coração Grito lá do fundo então É campeão, é campeão E quando ela rola, o mundo para Só na torcida, sem respirar E quando ela passar